E olha, Jacintinho escreveu pra mim e falou que os melhores jogadores, os melhores rachas acontecem no Jaça. O pessoal do Bil falou negativo, Buriti. O Bil é que tá, ó, a nata, a nata do futebol dos rachas. Só que o Sobral ligou pra gente, mandou sugestão e falou, não, o nosso racha é na praia, debaixo de sol, domingo, maçarico ligado. Pois é, racha dos amigos, bota no ar. E os rachas pouco a pouco vão voltando e movimentando a galera e unindo os amigos. Hoje, primeiramente, é o primeiro torneio racha dos amigos da praia, entendeu? Quero parabenizar o esporte campeão por incentivar o esporte amador em Alagoas. E agradecer a todos os meus companheiros do grupo e o grupo do time do Robinho aí que veio participar do primeiro torneio da gente, que vai ter continuidade e dizer parabéns, muito feliz por tudo que aconteceu hoje. O que acontece é que a gente tava sentindo muita falta, né, do nosso esporte, que é o nosso racha todo domingo, que a gente já tem 19 anos nesse racha aqui, de beira de praia, entendeu? E dizer que é muito bom voltar e feliz demais por tudo que tá acontecendo. Primeiro racha dos amigos da praia. O sol parecia um maçarico, mas a vontade de se retomar a rotina esportiva pós-pandemia prevaleceu no espírito dos participantes. A praia já era movimentada há mais de 20 anos com a gente aqui e agora vai ser movimentada mais ainda. As promessas futuras virão. E com mais torneio aqui, acho que a praia vai ficar um pouco mais movimentada e mais animada aos dias de domingo. Foi proveitoso e espero que venha muito mais. Há mais de 20 anos que a gente tem esse projeto aqui, que passa de pai pra filho, né, porque quando os garotões da gente aqui começam com 14 anos, a gente já começa a dar oportunidade pra três meses aí sem bater aquele futebolzinho que é muito saudável, né. Mas com fé em Deus ela tá passando e a gente já retornamos e vamos bola pra frente. Graças a Deus a nossa equipe chegou na final, as duas, né, e agora a gente vai só comemorar. Aproveitar a oportunidade e agradecer o Esporte Campeão, né, que é um projeto de vocês. Que incentiva muito bem a prática do esporte amador. E eu espero que continue sempre assim, que isso nunca se acabe, porque há uma necessidade de tirar essa rapaziada das drogas. E por isso a gente tá aqui, que a oportunidade é essa, né, isso? Parabéns à organização, parabéns à galera que se une, se reúne, os amigos brincam, jogam bola, né, e cada um curtindo a sua tribo. Esporte Campeão, oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria, Arte e Cores, Impressão Digital, ONJ, nada pode parar seu sonho. Em Santa Juliana, a que melhor qualifica. Produtora Maná